Hello, please tell me, do you want to be a real poliglota or maybe you want to be a fake poliglota? Right now it's possible. Olá, você quer ser um verdadeiro poliglota? Ou talvez prefira ser um poliglota falso? Agora é possível, nós temos fotos falsas, nós temos vídeos falsos, nós temos vozes falsas. E é claro, se você quiser falar no segundo idioma em apenas alguns segundos, é possível sim. Faça até alcançar ou simplesmente utilize a ferramenta adequada. E hoje eu vou te apresentar algo. O que? Você pode usá-lo se você é um criador de conteúdo e só quer mostrar sua audiência. Ou talvez você deseje criar uma conexão mais próxima e significativa. Porque em poucos segundos você vai falar em mandarim, ou espanhol, ou português, ou faculdade, ou algo assim. Depende. Here we go. HeliGin Labs. Video Translate. Sign in. We can sign in with Google or Facebook. And I've already uploaded my video, like you see. Right now I need to make decision about output. I want to output in Portuguese. And I want to translate this video, not only my audio. Confirm to submit. And voila! My video is uploading. And when you observe this process, you are able to think, oh, it's truly fast. But to be honest, life is life. And after this uploading, I need to wait a long, long time to receive my video. And it's probably because it's so popular from the last weeks for people to check it how it works and submit successfully. It took 20 hours in my case. And of course you can pay for that. 15 credits is like 15 minutes. And right now, summary. My friend from Brazil, Otavio, told me, you have three or four accents from Portugal, Sao Paulo, Rio de Janeiro and perhaps another one. The fact that the lip movements have been changed by the eye is barely visible to the naked eye. Translation is somewhat monotonous but definitely authentic. The synthetic voice in a different language is the reminiscence of the original, although it still sounds less likely robotic or mechanical. Hey, Jin is offering users one plus one three minutes of translation for logins, sharing information about your business and etc. Thank you so much. Take care. And see you next time. And please, subscribe. Você quer ser um verdadeiro poliglota? Ou talvez prefira ser um poliglota falso? Agora é possível. Nós temos fotos falsas. Nós temos vídeos falsos. Nós temos vozes falsas. E é claro, se você quiser falar no segundo idioma em apenas alguns segundos, é possível sim. e menos tempo resolve